Vamos ter brevemente o Dari Está todo mundo à espera do álbum É verdade, estão a cobrar muito Já está na reta final o álbum Este ano sai Está quase, daqui a uns Há um mês já? Não, faltou mais um bocadinho Mas já está na reta final, só faltam mais duas músicas Para trabalhar com o heavy O que eu digo, o bom dele É que ele vem nessa vibe O bom é o fulano, vamos procurar o fulano Ele também trabalha com outros produtores no caso do C4 Pedro Paul G, Luke Então, mas o resto Tipo, o disco todo ele está a tratar Está quase no fim já, está quase, está quase Maravilha, agora diga uma coisa Há alguma novidade? Não, não vou atrasar no show do Kelly Não, não, vou só lá assistir Vamos ouvir-te cantar então Qual é a música de cantar? Dá só Sim senhora, vamos então Dá só com a Arie Remedia Yeah Yeah Alright Dei Oh Doi Dê 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 Do jeito que tu ia dançar Só, 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 só Do jeito que tu ia dançar Minha cristalade, chama meu nome Minha costa no cante, me puxa no braço Fecha os olhos, me agarra na cintura Minha peça, mê, mê, não vou reclamar Testa com testa, pode me enganar Nariz com nariz é buena Pode aquecer, melhor bochecha, bochecha Mais sempre com mão na cintura, mê Assim, mê, mê, que me cuja Do jeito que tu ia dançar 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 Fecha o sol, vou te agarrar com a tua barba Vou te falar medo que sou lê Vou te dar esse outro grão, ué Vesta com testa Nariz com nariz, fecha o sol, ué Fecha o sol, ué Bochecha, bochecha Sempre com a mão Na cintura, ué Assim mesmo é que tá bom That's all, that's all That's all, that's all That's all That's all, ladies and gentlemen You say we'll give you the wealth of the world I'll give you the wealth of the world I'll give you the wealth of the world Uh-huh, yeah Uh-huh, yeah Uh-huh, uh-huh, uh-huh Disrespective É pa acabar con esa pucha Uh-huh, uh-huh 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 You know I'm a superstar You like the way I go down You like the way I freak it Uh-huh, uh-huh You can make your freestyle And you can touch my body like a drink Crystal Yeah Uh-huh, uh-huh 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 Uh-huh, 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 uh-huh, uh-huh Aplausos!